Música Muito bem, estamos de volta com o debate entre os candidatos à primeira eleição para reitor do Instituto Federal de Rondônia. O debate está sendo transmitido ao vivo a todos os campos e polos de Rondônia. Vamos relembrar agora as regras válidas para este quarto bloco. No quarto e último bloco, os candidatos terão cinco minutos, cada um para suas considerações finais. Dando início ao bloco de considerações finais, o primeiro candidato será o José Ribamar de Oliveira. Candidato, você tem cinco minutos. Nós gostaríamos nesse bloco final de ressaltar o nosso compromisso com o Instituto Federal de Rondônia com uma proposta que realmente ela vem de encontro a fortalecer os programas de assistência estudantil existente. É uma proposta que vem realmente de encontro para fortalecer a participação dos nossos discentes em atividades de esportes e lazer. É uma proposta que vem de encontro para fortalecer a política de moradia no Instituto Federal de Rondônia. É uma proposta que pretende realmente possibilitar aos servidores técnico-administrativo realizar o seu curso de capacitação a nível de mestrado, a nível de doutorado, criando aí uma política de paridade na liberação entre o docente e o técnico-administrativo. Uma proposta que vem de encontro ao fortalecimento da atividade docente no que se refere à criação da melhoria da qualidade do ensino através da estrutura, através do laboratório, através das condições de funcionamento para a atividade docente. É uma proposta que visa exatamente o fortalecimento da instituição na sua parceria com os órgãos públicos, federais, estaduais, para que possam implementar suas ações no sentido de estar contribuindo para o desenvolvimento do Estado. É uma proposta que visa efetivamente o processo de consolidar o IFLO através da descentralização, através da eficiência da execução orçamentária e financeira. É uma proposta que tem como objetivo fazer com que haja efetivamente uma pesquisa que vá de encontro às necessidades da comunidade. Uma política de pesquisa que seja realmente fortalecida, que a gente possa conciliar, integrar o ensino à pesquisa e extensão de uma forma efetiva. Que a política de extensão aconteça de uma forma clara, que leve os resultados de todo o conhecimento produzido na instituição para a comunidade, para que a comunidade realmente receba essa informação, receba esse conhecimento, receba essa ação e, com isso, possa transformar a vida das pessoas, possa melhorar a vida das pessoas. Uma proposta de gestão de pessoas que tem como objetivo principal descentralizar as ações da gestão de pessoas, para facilitar a vida do servidor lá no campus, para que ele tenha menos dificuldade no sentido dos seus processos, que as decisões, de fato, sejam tomadas lá no campus. Uma proposta que tem como objetivo é fortalecer essa política internacional, uma política muito importante no sentido de proporcionar a mobilidade do docente, proporcionar a mobilidade do técnico administrativo, proporcionar a mobilidade do docente, como nós já falamos aqui, para que ele busque novos conhecimentos, para que ele busque novas informações e tenha, de fato, um preparo maior, uma condição melhor de desenvolver o seu conhecimento. É uma proposta que tem como objetivo dinamizar a instituição, dinamizar os seus processos, fazer com que os resultados sejam mais eficazes, seja mais eficientes, que os resultados, que a comunidade seja, de fato, beneficiada com as ações, para que, de fato, o Instituto Federal de Rondônia seja uma instituição forte como já é, cresça cada vez mais, leve os resultados e transforme o Estado de Rondônia e contribua, de fato, para que a sociedade seja melhor, seja mais justa. E eu estou aqui agradecendo a cada um que nos acompanhou e pedindo o seu voto, pedindo o seu apoio para reitor, para que eu possa, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, com toda essa proposta, dar a minha contribuição para que essa instituição seja uma instituição cada vez melhor, seja uma instituição que possa estar contribuindo a cada dia para o crescimento das pessoas, para a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade. Agora, o candidato Jackson Berzerra Nunes tem cinco minutos para as suas considerações finais. Nós gostaríamos aqui de, já de antemão, agradecer a oportunidade de poder aqui colocar aquilo que nós pretendemos para o desenvolvimento da nossa instituição. Ser gestor de uma instituição do porte de nossa instituição é uma responsabilidade muito grande. A nossa responsabilidade, ela vem não só com a parte educacional, mas também com a parte administrativa, principalmente com a parte de gerir pessoas, onde, dentro da nossa proposta, a gente coloca uma proposta de forma enxuta, uma proposta inicial, uma proposta que ela deverá ser consolidada juntamente com a comunidade. Sabemos que um gestor sozinho, ele não consegue desenvolver o que a comunidade precisa. Então, ele precisa realmente do apoio, da participação da comunidade docente, discente e dos técnicos administrativos. E é nesse interim que a gente coloca, dentro das várias dimensões em que a nossa instituição atua, já vem atuando, já tem mostrado, ao longo desses cinco anos, resultados para a comunidade, onde a gente procura trabalhar tanto na área de administração, com a melhoria de todos os processos de infraestrutura, com toda a melhoria de todos os procedimentos administrativos, com a questão da descentralização orçamentária financeira, não só essa descentralização, mas naquela capacidade da gente conseguir executar o nosso orçamento e ainda o orçamento extra. Isso é uma responsabilidade, um compromisso que tem que se assumir. Porque quanto mais nós gastamos, mais nós atendemos a comunidade. Quanto mais nós equipamos os nossos laboratórios, mais nós atendemos ao nosso alunado. Quanto mais nós colocamos os setores em pleno funcionamento e condições, nós estamos atendendo aos nossos servidores. São muitas ações que estão propostas. São muitas coisas que são colocadas para que cada um de vocês, servidor, o docente e o técnico, e os alunos, toda a comunidade, possa ali analisar e ler com calma e observar tudo o que está sendo proposto, tudo o que tem condições de ser feito, para que a nossa instituição seja cada dia uma instituição melhor. Seria fomentar todas as nossas ações. Seria aproveitar esses processos que já estão em funcionamento e que dão resultados e melhorá-los ainda mais. E criar novos processos, novas condições, para que o Instituto não pare de crescer, para que ele continue com o seu crescimento. Nós colocamos também ações dentro da pesquisa, dentro da extensão, dentro da gestão de pessoas, desenvolvimento institucional, dentro da tecnologia da informação. E é com essa proposição que nós pedimos que, no dia 5, você assuma o compromisso, você, com a sua democracia, você possa chegar e colocar o nosso... colocamos o nosso nome à disposição para que você possa votar. Dia 5, quadradinho do meio, Jackson Ones. É uma proposta de uma gestão para ser consolidada participativamente, para ser consolidada juntamente com toda a comunidade. Para que o nosso ensino realmente atinja melhores condições e melhor qualidade. Para que a gente coloque no mercado de trabalho técnicos competentes e capacitados. Para que a gente tenha uma mão de obra interna, tanto de servidores quanto docentes, satisfeitos. Para isso, a gente também coloca melhorias nos programas de qualidade de vida e de capacitação dos servidores. Portanto, não esqueça, dia 5, Jackson Ones. Vamos nos unir, juntar forças, somar esforços, para que assim a gente consiga ter realmente o Instituto Federal de Rondônia como um dos melhores do nosso país. Se tivermos condições do nada crescer até onde estamos em 5 anos, temos condições de crescer muito mais. Agora, quem faz as suas considerações finais é o candidato Uberlando Tiburtino Leite. Candidato, você tem 5 minutos. Eu gostaria de agradecer a você, Karina, por ter conduzido esse debate de forma brilhante. Aos colegas Ribamar e Jackson, pelo nível do debate, eu creio que foi proveitoso para quem aguardou até esse momento que os servidores, os docentes, os técnicos, os professores e alunos de todos os campos e polos do Instituto Federal destacar a importância desse momento, os três candidatos aqui destacarem a importância desse momento. É o momento que vamos decidir a consolidação do Instituto Federal. E é por isso que a gente se propôs a ser candidato a reitor. A nossa experiência como gestor do Instituto Federal. Passamos quatro anos na gestão de um campus do Instituto Federal. Estamos hoje, há um ano e oito meses, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que nos deu uma visão do Instituto como um todo. Somos hoje coordenador da região norte do Fórum de Pró-Reitores dos Institutos Federais. Essa vivência que a gente teve com outros institutos, com outros gestores da CETEC, de universidades, pró-reitores de universidades públicas e particulares. Isso nos deu, nos possibilita hoje se colocar à disposição de vocês. para que a gente consiga, para que a gente possa, a partir de 2015, implantar uma nova gestão no Instituto Federal. Uma gestão que busque a valorização das pessoas. Busque valorizar os docentes, valorize os técnicos, valorize os alunos, vejam essas pessoas como gente, que tem necessidades, que para desenvolver suas atividades, para tanto de ensino, quanto de apoio, quanto de a parte de didática, estudo pelos alunos, tem que estar bem. Desenvolver no servidor e no aluno a sensação de pertencimento à instituição. Para que eles possam, juntos, ajudar a gestão a atingir os objetivos dos institutos federais, que é uma instituição muito bonita. O IFRO cresceu nesses cinco anos, mas pode ser muito mais. A gente está hoje com boa qualidade no ensino técnico, de nível médio. A graduação implantando, se consolidando aos poucos. A pesquisa está incipiente. Só temos 1,5% de alunos envolvidos com pesquisa. Pouco mais de 15% de servidores envolvidos com pesquisa. A extensão tem que se consolidar. A pós-graduação é uma obrigação nossa. É questão de honra para a gente. A gente tem como referencial a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que é da mesma rede que a gente. E hoje oferta doutorados de elevada, de conceito ótimo, nível 6, nível 7. E a gente pode chegar lá. A gente tem que se preparar. A gente tem que ter gestores que pensem longe, que vejam longe, que não imaginam o Instituto Federal de Rondônia como uma instituição limitada a Rondônia, limitada a ações de nível médio, de nível superior. Vamos pensar grande. Esse é o nosso objetivo. A nossa proposta é investir maciçamente no pessoal, na qualificação dos servidores. Todos os servidores, docentes e técnicos, em igualdade, todos. Se tiver, quando atingirmos, todos os servidores com doutorado, isso é o sonho de qualquer um. Não só docentes, mas tais. Vamos discutir a carreira dos tais, a carga horária dos tais, para que eles participem também, quando tiverem interesse e tiverem condições, das atividades de ensino e pesquisa, para que a gente amplie as nossas possibilidades de atuação nas três áreas, ensino, pesquisa e extensão. E o IFLO cumpra o seu papel social em Rondônia. Rondônia é o estado que precisa muito do Instituto Federal e o Instituto tem muito a contribuir na formação de pessoas, no desenvolvimento de pesquisa qualificada, que reflita as demandas da sociedade, que a extensão vá além de eventos, que traga a sociedade para a instituição e diga o que o Instituto tem que desenvolver. Esse é o nosso perfil de gestão. Olhando para vocês, docentes, técnicos e alunos, como pessoas, virão obras, serão adquiridos equipamentos, a infraestrutura, isso é necessário, mas temos que olhar para vocês, as demandas que você tem para a gente fazer um IFLO de qualidade. Então, dia 4 e 5, vamos juntos, construir o IFLO para todos. Muito bem, lembrando que o vídeo com o debate de hoje será disponibilizado no canal do YouTube do Campus Porto Velho Zona Norte, com link na página da consulta à comunidade. Obrigada, candidatos, Comissão Eleitoral Central, toda a equipe operacional que fez possível a realização deste debate. O nosso objetivo foi apresentar os candidatos a primeira eleição para reitor do IFLO e também as propostas de cada um, diante deste momento tão importante para o Instituto Federal de Rondônia. Uma boa noite para você e bom voto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri